Primeiramente, agradecer a todos os colegas e companheiros aqui da casa que entenderam isso que o presidente vem falando, de uma Assembleia Altiva, esse grande trabalho que o nosso presidente Álvaro Porto vem fazendo com essa casa, mostrando a independência desse poder, mostrando a força que esse poder tem e quero dizer que a todos os que foram, que estavam se propondo candidatos, aos que entenderam que a gente teria que renovar sem essa disputa, como está acontecendo, a todos que tinham seus ideais, seus projetos, mas entenderam que a Assembleia sairia mais unida dessa forma. Queria agradecer o presidente Álvaro por toda a confiança que tem no trabalho da nossa gestão, dizer a todos vocês que vamos continuar fazendo uma grande gestão pela Assembleia, não só aos deputados, como aos servidores, como também ao povo de Pernambuco. Muito obrigado a todos.